Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho trazendo mais um passo a passo de flor utilizando fita de cetim número 9, tá? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, antes de começar o passo a passo deixe um seu like, tá? Vamos lá! Eu vou estar usando fita de cetim número 9 na cor azul e cianinha na mesma cor, ou um tom, esse daqui é um tom mais escuro, tá? A cianinha Aqui eu estou com 20 centímetros de fita Vou dar uma leve selada dos dois lados Vou estar precisando, gente, de cola quente E a cianinha, gente, quem quiser também pode estar costurando Aqui, ó, eu vou estar colando a cianinha aqui em cima No lado brilhoso da fita Quem quiser também pode passar uma costura Eu vou estar colando agora pra ser mais rápido Então eu vou passando cola Aqui, ó, na pontinha Vou passando cola E venho colando aos poucos, tá? Pronto, passei um pouquinho Venho passando aqui, ó E vou colando Sempre aos poucos Porque a cola quente seca rápido Vai ficando assim, ó, já coladinho Vai tirando o excesso de cola também Lembrando, gente, se vocês ainda não é inscrito no canal Se inscreve E ativa o sininho de notificações, tá? Toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui Vocês serão notificados E compartilhem o vídeo também Assim outras pessoas também Podem estar aprendendo esse passo a passo Pronto, depois que eu colei Aqui, ó Assim, agora eu posso estar cortando Assim a linha aqui Então a gente usou 20 centímetros de fita E 20 centímetros de cianinha Agora eu vou vir com agulha e linha Olha como é que ficou Vou estar dobrando a fita assim, ó Quem quiser pode estar prendendo com o alfinete Essa parte E quem não quiser pode Já vir alinhavando aqui assim, ó Deixo meio centímetro aqui de distância do começo E venho alinhavando Ó, essa parte aqui eu deixei Quase um centímetro de distância Aí eu vou posicionando a fita Tá? Aqui, ó E vou alinhavando Vocês estão vendo que Os pontos também não são Muito distante Mas também não são perto demais Um tamanho bom de alinhavar, tá? Ó Como é que vai ficando Pronto Vou ajeitando a fita aqui assim, ó Dobrando ela E Vou alinhavando até o final E no final também eu vou estar deixando assim, ó Um centímetro de distância do finalzinho A linha veio até o final Ficou assim, ó Agora a gente vai estar juntando Essas duas pontas aqui, ó Deixando frente com frente Faço a linha, ó Aqui Eu vou estar pegando essa parte do meio aqui, ó Vou abrir assim Vou pegar a parte do meio Eu vou deixar pontinho com pontinha Bem de certo, tá? Ó E vou selando Selo e aperto Pra unir Agora Eu fecho Fecho com a parte de cima Vou estar deixando certinho aqui E aqui, gente Eu vou estar queimando E apertando também, tá? Ó Queimo e vou apertando Aqui pode demorar um pouco Por conta da cianinha, tá? Aparo aqui um pouquinho Ó Já tá ficando preso Só falta essa parte aqui, ó Eu queimo E aperto Ó Aqui ainda tá um pouquinho solto Aí eu vou Continuo queimando Ó E aperto Ó Ficou preso Agora, gente Eu venho com A parte da linha aqui, ó E vou Franzir tudo Ó O franzo Tudinho Até o máximo Que eu conseguir E vou dar De três A quatro Nozinhos, tá? Dois Três Quatro Agora Eu vou estar Cortando Essa linha Venho pelo lado Da frente Ó Como é que ficou E vou Ajeitando Ajeitando Ela Esse Chaton Aqui, ó Eu vou estar colando Ele aqui no meio Esse Esse aqui Eu também fiz Com a cianinha Eu cortei um pedaço Da cianinha Um pedacinho Com Um Seis pétalazinhas Dessa E colei Atrás desse Chato Agora eu vou estar Passando cola Cola Nele E colando Aqui No centro Da flor Ó Eu colei Essa cianinha Pra tá dando Um charme Como na beiradinha Também tem Aí o centro Vai ficar Aqui Por conta Da iluminação Não ficou Muito boa Vou estar Deixando Uma foto Aqui De como Está Essa florzinha Espero Muito Que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Se gostou Não esquece De deixar O like De se inscrever No canal Se ainda Não é inscrito E de compartilhar Espero Muito Que vocês Tenham gostado E até O próximo Passo a passo